Olá, tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia 16 de agosto de 2024 e dia de notícias da semana. Vambora, né, Lu? E aí, Lu? Bird Jam vai voltar para o Brasil? Por que você faz assim enquanto pergunta? Eu te falei para dar mais ênfase a notícia, entendeu? Acho que tem chance, né? Uma notícia do José Norberto Flash, que costuma dar esse tipo de notícia com antecedência, né? E segundo ele, o Pearl Jam deve se apresentar no Brasil entre março e abril do ano que vem, né? Ele escreveu Pearl Jam no Brasil, março, abril de 2025, mais informações em breve, né? Nessa semana. E se a gente for pegar a agenda do Pearl Jam, eles têm shows marcados entre Estados Unidos e Austrália até novembro deste ano, né? Ou seja, em breve eles devem agendar algumas datas aí para o ano que vem. Eles tiveram alguns shows adiados na turnê de verão na Europa agora, né? Então eles devem estar fazendo aí algum remanejamento na agenda deles. Enfim, eles lançaram um disco que eu já fiz resenha no canal, gostei muito do disco The Dark Matter. E eles estão nessa turnê. O disco saiu em abril e a turnê começou, acho que começou em abril mesmo, né? Enfim, eu assisti a esse show, um show muito bacana. Eu vi os dois shows de Las Vegas. Eu acho que a gente tem um diferencial bom nesse show do Pearl Jam, porque o Pearl Jam é uma banda que gosta de cantar muitas músicas novas, né? O Pearl Jam é uma banda que realmente gosta de divulgar o disco que está sendo lançado, o que eu acho muito saudável. E como eles lançaram um disco realmente bom, é legal. As músicas novas são recebidas pelos fãs como se fossem músicas antigas, sabe? Eles fizeram uma coisa muito legal de intercalar sucessos com músicas novas. Então o show flui muito bem. Shows completamente diferentes. Eu vi os dois em Las Vegas, que foram tipo numa quinta e num sábado. Eles repetiram quatro músicas de um show para o outro. Até as músicas do disco novo, às vezes eles reversam. Eles cantam, sei lá, sete num dia, no outro dia eles cantam sete, mas cantam três diferentes do show anterior. Então, enfim, quem é fã do Pearl Jam sabe disso. E é legal que isso daí começou, inclusive, acho que foi no primeiro show de Las Vegas, porque Black, que é uma música que o Pearl Jam é o que reserva para o final do show, ou quando toca, né, foi a terceira do set list. E aquilo causou um alvoroço entre os fãs. E o Ed Vedder, no meio do show, ele brincou, ah, eu fiz esse set list ontem de madrugada, depois de beber algumas. Aí o pessoal ficou brincando, pô, tomara que o Ed Vedder faça mais set list de madrugada, depois de beber algumas, porque o primeiro show de Las Vegas meio que foi, talvez, considerado o ponto alto da turnê americana em termos de set list, né. Então, o Ed Vedder, a banda tá brincando muito. Teve um show, acho que em Seattle, que eles começaram com Black, sabe. Então, realmente tá um momento muito bom para se assistir a um show do Pearl Jam. Então, tomara mesmo que eles venham ao Brasil. Vou adorar rever esse show. Inclusive, existe uma possibilidade, não descartada, já que parece que eles vêm entre março e abril, desse show acontecer no Lollapalooza, em São Paulo. O Lollapalooza acontece nos dias 28, 29 e 30 de março de 2025. Eu já assisti um show do Pearl Jam no Lollapalooza em São Paulo, na época que era no Jockey, deve ter uns 10 anos, foi um show usado. Tem até no YouTube, às vezes eu escuto quando eu tô trabalhando. E é isso. Eu vou ser mais sincero. Eu torço que não seja um Lollapalooza, seja show, assim, da banda mesmo, no estádio. De repente, role aqui no Rio também. Eles já fizeram um show no Maracanã. Então, vamos ficar na torcida. E o Lu, aqui, o Pearl Jam ainda não confirmou, né? Mas o Travis Scott vem ao Brasil em breve. Mas, assim, ele não tinha sido preso recentemente? Ah, sim. Foi preso recentemente. Não, me conta. Como aconteceu? Nossa, o cara era preso e no dia seguinte já tá solto. Porra, né? Sabe como é que é, né? Então, ele tava num... Na sexta-feira da semana passada, ele tava em Paris, lá, né? Vendo algumas coisinhas das Olimpíadas. E ele se envolveu numa briga, né? Ele tava hospedado no hotel Georges Sank, né? Que é um dos hotéis mais luxuosos de Paris. E nas primeiras horas, na madrugada de sexta pra sábado, a polícia foi chamada porque o Travis Scott foi um ato de violência contra um agente de segurança. O que que aconteceu? Um agente de segurança interveio pra separar o Travis Scott de uma briga com um de seus guarda-costas. Ele tava dando um esporro no guarda-costas porque os paparazzi não deixavam ele em paz, não sei o quê. Então, ele partiu pra cima. Essa galera é muito bacana, né? Uma galera muito legal, né? Então, ele foi lá, agrediu o guarda-costas deles e, nisso, um agente de segurança foi apartar essa briga e aí o Travis Scott acabou meio que agredindo esse agente de segurança, né? Um policial, o que quer que seja, né? Então, a investigação foi feita pela primeira divisão da polícia judiciária de Paris. Foi lá pro Ministério Público, etc. e tal. Como eu falei, o Travis Scott, ele faz esse jogo de basquete lá, as semifinais que estavam rolando. E, enfim, ele já andou tendo alguns problemas. Em junho, ele foi preso em Miami porque tava dirigindo, depois de beber, etc. e tal, né? Mas, ou seja, isso aconteceu, mas ele já foi libertado pelas autoridades francesas, né? Em um comunicado, o Ministério Público falou que ele não foi formalmente acusado de qualquer crime e que teria sido um incidente menor, né? E um representante do rapper confirmou que ninguém ficou ferido no incidente, nem o tal do segurança que foi agredido, né? O agente de segurança, né? E o Travis Scott, ele vai fazer o show no Rock in Rio, vai ser o headliner da primeira noite, da noite de abertura no Rock in Rio, no dia 13 de setembro. E dois dias antes, no dia 11, ele canta no Allianz Park, em São Paulo. Lu, vamos pular aqui pra música brasileira, né? Vamos pular, Sérgio Júnior? Bola, vamos pular. Vamos pular. Neymar do Grosso se apresentou em São Paulo no fim de semana e falou sobre a sua vontade, né? Ou não vontade de se reunir com os secos molhados. Bom, Neymar do Grosso, ele fez um show, bom, eu não tava lá, mas eu achei muito bonito ver o estádio do Palmeiras lotado, o Allianz Park, pra um show do Neymar do Grosso, com ingressos esgotados. Eu vi fotos lindíssimas no Instagram. Eu acho que foi o maior show solo do Neymar do Grosso, né? Acho que tinham 45 mil pessoas. O Neymar já cantou a abertura de Rock in Rio pra 100 mil pessoas, etc. e tal. Cantou em outras edições do Rock in Rio, o Palco Sunset e tudo. E até no Palco Mundo também. Mas um show só dele, eu acho que foi o maior da carreira dele. E eu fiquei muito feliz porque o Neymar do Grosso merece isso e muito mais, né? E ele tá na turnê, Bloco na Rua, já há muitos anos, antes da pandemia, que agora ganhou um subtítulo, né? Que é Ginga pra Dar e Vender. E o Ney, há algum tempo, ele vem mudando o repertório, acrescentando músicas, o que tá sendo muito legal, né? A gente assistiu um show do Ney, que ele incluiu o Homem com H, sabe? Então, tá tendo umas coisas legais. E nesse show de São Paulo, ele incluiu o Balada do Louco e terminou com Pro Dia Nascer Feliz, que eu achei muito bacana. A última vez que eu tive com o Ney, eu falei, pô, Ney, você tem que voltar a cantar Pro Dia Nascer Feliz. É, mas eu canto sempre. Aí eu mostrei pra ele, não, você não canta desde a turnê tal. Tem muito tempo que você não canta, porque você canta sempre poema, né? E, enfim, tô dizendo que foi por minha causa que ele botou Pro Dia Nascer Feliz, mas eu fiquei muito feliz dele cantar Pro Dia Nascer Feliz e encerrar. E tomara que entre na turnê. Agora, quando essa turnê voltar pro Rio, eu vou assistir só na esperança dele cantar a Balada do Louco e Pro Dia Nascer Feliz, né? Vou assistir, sei lá, pela décima terceira vez o Bloco na Rua. E ele deu uma longa entrevista pro jornal Estado de São Paulo, por conta desse show, e perguntaram pra ele, né? Porque tá falando de dinheiro, o que você faria por dinheiro, etc e tal. Aí perguntaram, imagino que o dinheiro também não te faria aceitar uma reunião com sexo molhado. O que você faria pra ter essa reunião com o grupo? Ele falou, o Ney respondeu, nada me faria topar uma reunião com sexo molhado. Se fosse dinheiro, eu já teria cedido lá atrás, porque houve um momento em que a Prefeitura de São Paulo ofereceu muito dinheiro pra uma apresentação. Eu disse, estou fora. Não é dinheiro, nunca foi. E eu tenho que gostar, tenho que acreditar, tenho que estar satisfeito. E com sexo molhado já foi. Foi maravilhoso. Porque agora vamos lembrar, sendo que a história já passou há muito tempo, né? O Ney realmente é um artista muito íntegro, né? Sabe? Pode até ser que daqui a seis meses esteja anunciando a turnê de sexo molhado. Mas a gente sabe que com o Ney tem uma coisa diferente, entendeu? Sabe? É que nem a Rita Lee, que nunca quis se reunir aos mutantes, né? Quando teve a ideia, foi a Zélia Dunca, que foi. Então, eu acho que realmente... Eu acho que não faria o mínimo sentido. Eu acho, sinceramente, que seria... Não sei. Sabe? Porque realmente é uma coisa tão marcante, de uma época, que agora os caras, cinquenta anos depois, vão lá se maquiar. Entende o que eu quero dizer? Mas tem coisas que quando fecham, ciclo fecham mesmo, né? O Mutantes foi isso. Mutantes com a Rita Lee, né? Não dava pra imaginar lá, sei lá, quinze anos atrás, quando a Zélia Dunca a Rita Lee fazendo show com o Mutantes. Simplesmente não dava. Tem coisas que a gente consegue imaginar. O próprio Liam e o Noel Gallagher, o Noel Aces, é difícil, é, mas eu não acho impossível. E eu acho que não seria uma coisa... Ah, passou, tá lá. Não, eu acho que daria. Eu não teria interesse, mas eu acho que daria, né? Assim, um The Police hoje, acho que não tem nada a ver, entendeu? O momento foi aquele, 2008, quando eles se reuniram, né? Então, tem coisas que... Encerrou, né? Acho que Led Zeppelin hoje não teria nada a ver, né? E é isso, Centro Semolhados é um exemplo. Sim, deixou bonito. E, Lu, depois de uma briga na Justiça, Paulo Ricardo e Fernando Deluc chegaram a um acordo sobre o uso do nome RPM. Fala aí. É, eu já comentei isso num vídeo algumas semanas atrás, né? E eles fizeram um acordo para que o Fernando Deluc agora usasse o nome RPM, O Legado. Porque o Fernando Deluc estava usando RPM, o Paulo Ricardo não estava satisfeito com isso. Até com razão, né? Porque o PA, o baterista, e o... Acho que é o Avon morreram. Então, um integrante usar o nome da banda, sendo que o outro não usa, eu acho que fica uma coisa meio sem sentido. Com todo respeito ao Fernando Deluc, né? E eles estavam brigando pelo uso da marca na Justiça de São Paulo. E a juíza chegou a decidir, como eu falei num vídeo alguns meses atrás, há mais ou menos dois meses atrás, que não seria razoável que apenas um titular usasse a marca quando o outro se opunha a isso, né? Teve uma nota enviada pela assessoria do Paulo Ricardo, dizendo que agora eles fizeram, apesar da decisão da juíza, eles fizeram um acordo, né? A nota é a seguinte. Apesar do que foi determinado, Paulo Ricardo e Fernando Deluc firmaram um acordo que permite a preservação da obra do RPM na sua formação original e, ao mesmo tempo, viabiliza os projetos de Fernando Deluc e sua nova banda. Deluc tem todo o direito de desenvolver os novos projetos com a sua nova banda, que, apesar de não ser o RPM, tem um desintegrante da banda original. Daí o nome RPM, o legado, que assim será usado nas plataformas digitais e redes sociais. Ou seja, esse projeto do Fernando Deluc vai estar nas redes sociais e no Spotify, por exemplo, como o RPM, o legado. E quando for a coisa da formação original, os discos antigos do RPM, vai estar como o RPM. Eu achei, assim, tudo muito elegante. Que bom, né? Né? Achei, pô... É bacana, não ficou aquela coisa. Você não vai usar o nome, entendeu? Não, o cara usa, mas vamos... Vamos... Vê como é que faz, né? Não fica aquela briga... É... Ah, vocês não podem usar o nome da banda do meu pai, né? Aí fica lá, Marcelo Bonfá e Dado do meu... É como diz o Marcelo Bonfá quando eles entram no palco e a galera tá lá. Uh, uh, é legião. Aí ele tem que fazer assim. Shhh. Né? Porque senão pode ser processado. Então, achei bem bacana. E Lu, vem algum novo da Lorde por aí? Da Lorde. Isso agora é da Lorde. Eu não conheço a Lorde. Não conheço. Eu gosto dela. Eu acho interessante. Já fiz resenha de disco dela aqui no canal, né? E o que que ela fez? Ela apagou todos os arquivos nas suas redes sociais. Sabe quando o artista apaga tudo? Eu vou apagar tudo, assim, sabe? Pra falar, caramba, o que que vem aí? Vai uma turnê, né? Então, ela fez isso e agora, provavelmente, vai ter uma novidade. Ela vai anunciar um novo disco, né? Porque nessa semana ela apagou lá os feeds do Instagram, do Twitter, etc. E tal, né? E aí os fãs ficaram em polvorosa. Escreveram Ah, agora o disco está chegando mesmo, né? E essas mudanças aconteceram um pouco depois que ela compartilhou um segundo de uma nova música no mês passado. E também antes de apagar tudo ela chegou a postar algumas fotos nos stories ela lá dentro no estúdio, né? E no último post ela compartilhou um segundo de uma outra música, né? E na legenda do vídeo ela escreveu Ah, voltarei a falar sobre isso. Desde 2023 tem esse papo que a Lorde vai lançar um álbum novo pelo jeito agora vem. Eu acho a Lorde realmente bem interessante acho muito mais interessante do que Lana Del Rey e Billie Eilish acho que a Lorde realmente tem algo interessante a dizer, né? Mas isso eu acho muito legal, né? Postar um segundo da música e os fãs ficam Ai, meu Deus um segundo! É que nem aqueles caras que entraram para bater uma bateria um segundo e saíram, né? Não, e é muito louco porque a gente vive essa era que os fãs não conseguem ficar concentrados de mais de 15 segundos a Lorde levou isso ao extremo vai ser só um segundo a gente vai fazer um vídeo de um segundo? Vamos! O Francisco ele tem um vídeo genial no canal dele que se chama Ejaculação Precoce e o vídeo é ele assim Ah! Aí acaba Tipo ele não começa o vídeo Lu, vamos falar dos boxes Dos boxes É, agora Estou com alguns aqui separados para gravar a minha coleção daqui a pouco Oba! A Johnny Mitchell anunciou mais um volume da sua série de arquivos Eu adoro Já tenho as três os boxes em CD agora está saindo vai sair a quarta o quarto volume tem tudo no Spotify realmente a Johnny Mitchell faz isso muito bem é um estilo Bob Zilla né? muitos arquivos só que a Johnny Mitchell tem uma vantagem ou uma desvantagem dependendo do fã porque é bem selecionado são quatro, cinco CDs por caixa entendeu? Então tem shows maravilhosos essa semana mesmo eu estava escutando até postei no Instagram o show que ela fez no Carnegie Hall no início dos anos 70 enfim agora vai sair o volume 4 The Asylum Years ou seja vai compreender entre 1976 e 1980 vai ser lançado no dia 4 de outubro pela Rhino Records né? Johnny Mitchell Archives volume 4 e nesse box agora ela vai documentar o processo criativo por trás de seus álbios de estúdio Edira de 1976 já fiz um vídeo com Bruna Ascari sobre esse disco que é um dos meus prediletes dela o Don Juan's Recruits Daughter de 77 e o Mingus né? que foi uma colaboração dela com Charles Mingus em 1979 e nesse período também entre 75 e 76 ela participou da da Rolling Thunder Review né? já que eu estou falando do Bob Dylan uma turnê do Bob Dylan que ela participou né? e também de outros shows como o Bread and Roses Festival e o Antinuclear Rally então também tem coisas desses shows no box né? e ela já compartilhou inclusive a faixa Coyote do Edira né? que foi gravada na Rolling Thunder Review em Montreal em dezembro de 75 esse box vai ser lançado tanto em CD quanto em LP com fotos raras aquela coisa toda etc e tal também um bate-papo lá no texto né? com a Johnny Mitchell Cameron Crowe o grande jornalista né? o cara lá do Quase Famosos aquele moleque né? enfim o volume 1 só pra vocês saberem que saiu em 2020 compreende entre 63 e 67 né? o volume 2 o da Reprise Years é de 68 até 71 e saiu em 2021 e o volume 3 de 2022 também Asylum Years de 72 a 75 que agora em 2024 vai sair esse que é de 76 80 eu nem tinha me dado conta que ano passado não tinha tido você lembra aquela foto que eu te mandei essa semana que foi no meio da pandemia que você tá com um xodó e tem umas caixas de CD na mesa então o volume 1 tava lá ou seja 2020 foi na pandemia aquele período que depois não teve depois não teve depois não teve o que? depois não teve mais depois não teve você falou que não se deu conta que não teve mais não 2020 teve em 2021 2022 em 2023 não teve isso 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 e Lu vai ter box do Green Day também cara American Idiot American Idiot vai sair essa caixa eu gosto muito das caixas do Green Day são caixas econômicas que tem shows antigos econômicas que eu falo no sentido que não é aquele material imenso e pra mim pro Green Day tá bom porque também não dá pra ficar muito tempo escutando quando eu falo muito tempo não quero uma caixa 10 CDs do Green Day e eles vão lançar o box de 20 anos do American Idiot eu eu acho que ainda não foi ao ar o unboxing do Duke se lembra que a gente gravou já foi eu acho que não eu acho que não eu acho que já será que já foi vamos ver a programação aqui a programação não ainda não foi ou seja ainda não foi e daqui a pouco eu vou ter que gravar do American Idiot que tá fazendo 20 anos o Duke que fez 30 o Green Day tá numa turnê muito bacana agora que do Saviors que é um disco bacana eu já fiz resenha e eles além do Saviors tão tocando o Duke e o American Idiot na íntegra né então essa caixa vai ter várias faixas inéditas vai ter um documentário também vai sair no dia 25 de outubro vai sair ou vai ser um box de 8 LPs ou de 4 CDs e também as duas caixas vão ter dois Blu-rays já tem algumas faixas postadas nos serviços de streaming né o box além do disco remasterizado aquela coisa toda vai ter 15 demos inéditas do American Idiot um show ao vivo com 15 músicas gravado no Irving Plaza em Nova York também vai ter mais 9 gravações ao vivo em outros lugares inclusive um cover de We Are The Champions do Queen e também 14 músicas que já foram disponíveis anteriormente como Lados B Faixas Bônus que agora vão estar tudo organizado em um único disco e além disso um Blu-ray vai ter um novo documentário de 110 minutos intitulado 20 Years of American Idiot e o outro disco vai ter o filme Heart Like a Hand Grenade que documenta os 9 meses que o Green Day gravou o American Idiot e também várias performances acho que umas 10 performances ao vivo inclusive na BBC e também lá com Jules Holland enfim muita coisa legal em carte bom com notas do Rob Cavaggio que produziu David Freak da Rolling Stone então esse ano é um ano bem mágico para o Green Day lançaram um disco bacana e estão comemorando 20 e 30 anos de outros discos muito especiais e o Concert for Bangladesh finalmente chegou ao streaming sim o Concert for Bangladesh que foi o disco ao vivo do George Harrison em 1971 tem participações de Bob Dylan Ringo Starr Eric Clapton um bando de gente finalmente agora chega nas plataformas de streaming outro dia eu estava procurando outro dia eu estava viajando estava procurando no Spotify realmente não tinha fiquei surpreso mas agora está lá foram dois shows esgotados no mesmo dia em agosto de 71 e esses shows são considerados os primeiros shows beneficentes da história do rock o Concert for Bangladesh inclusive está no meu livro dos 50 maiores shows da história da música e enfim eu descrevo absolutamente tudo os ensaios o Eric Clapton que apareceu de última hora que o Eric Clapton estava numa fase muito radical de drogas e também que quando esse dinheiro foi arrecadado nos shows nos Estados Unidos para entrar na Inglaterra para fazer a doação a coroa pegou o dinheiro praticamente todo por causa dos impostos e o George Harrison como é uma pessoa muito elegante ele pegou do bolso dele esse dinheiro que saiu para os impostos para o pessoal não ficar sem o dinheiro porque realmente na época que eles subiram ao palco era dado muito pouca atenção para essa questão que tinha lá na região do Paquistão Oriental de Bangladesh eu explico tudo me lembro que eu pesquisei pra caramba pesquisei toda a história que envolvia isso na época para escrever o texto então além da música boa tem uma história muito bacana por trás então eu recomendo que quem nunca escutou vai lá no Spotify escute existe o DVD também não sei se vai para algum serviço de streaming de vídeo em breve e também leia o livro dos 50 mais shows da história da música porque esse foi dos textos que eu mais gostei de fazer e por falar em George Harrison um documentário do Paul McCartney vai estrear em breve nos cinemas pois é eu já fiz a resenha só que ainda não foi ao ar também do último lançamento do Paul McCartney o One Hand Clapping né que foi um show que ele fez com Winks lá em Abbey Roads que foi tudo filmado documentado e eles lançaram num CD simples e num LP duplo inclusive grande parte do vídeo desse show já tem no box do Band on the Run que saiu sei lá acho que 15 anos atrás 12 anos atrás só que enfim a qualidade não muito boa tudo há pouco tempo eu estava até falando com Marcelo Froese assim pô saiu o LP mas podia ter saído uma versão bacana em vídeo e eu sempre desconfiei que isso ia sair em algum serviço de streaming enfim vai virar documentário mesmo e é um período bem bacana eu considero esse One Hand Clapping tem no Spotify para você escutar o áudio talvez o melhor disco ao vivo do Paul McCartney apesar de ter sido gravado em estúdio é ao vivo ele canta trechinhos de músicas dos Beatles que ele não cantava há muito tempo então esse documentário vai ser exibido nos cinemas a partir de 26 de setembro eu não sei aqui no Brasil como é que vai ser se vai passar alguma sala é capaz porque o Paul McCartney está sempre aqui em carne e osso então acho que o filme dele vai passar em algum lugar e eu acredito que sei lá de repente depois do cinema isso vai de repente para a Disney Plus que é o canal que passa as coisas dos Beatles do Paul McCartney inclusive o show no Maracanã de repente o concerto a Bangladesh a qualquer momento pode aí cair no Disney Plus se bem que é muito convidado é muita gente envolvida então vai sair esse documentário que foi dirigido pelo David Linkfield e registra um período de mudanças no Winx depois da saída do Danny Cyril e do Henry McCoolidge mas é muito bacana em alguns momentos parece uma banda assim de aquele de meio New Wave sabe tipo com sintetizadores assim é um disco assim em muitos momentos bem porrada bem interessante tem Live and Let Die Band on the Run Jets My Love etc e tal então é vamos ver se isso vai passar nos cinemas e lembrando que o Paul McCartney estará aqui no Brasil em São Paulo no Allianz Parque nos dias 15 e 16 de outubro e Florianópolis na ressacada no dia 19 de outubro com a Got Back Tour e hoje tem show do Lixi Maltz em Curitiba na Ópera de Arame às 9 horas e a abertura da casa às 7 horas hoje sexta-feira dia 16 de agosto isso é a gente assistiu o show deles lá em Porto Alegre foi muito legal em abril reviver aquela época dos engenheiros e tomara que o pessoal de Curitiba e que assiste o canal aproveite a oportunidade porque enfim é uma oportunidade e o Ópera de Arame eu não conheço gosto muito do Guaíra não conheço o Ópera de Arame mas dizem que é muito bonito tudo então eu acho que é um grande programa para quem está em Curitiba se aquecer com as músicas dos engenheiros da Bahia aproveitem por nós gostaria muito de estar lá é isso obrigada obrigada beijo gente obrigada a quem nos assistiu amanhã não tem Beofar mas tem uma entrevista bem bacana no canal é uma entrevista sobre shows com um grande diretor de shows aqui no Brasil foi um grande bate-papo foi muito maneiro falando sobre as turnês mais importantes que aconteceram que estão acontecendo no Brasil no momento e que aconteceu no ano passado também então falamos inclusive sobre secos molhados essa coisa da volta então vai ser bem bacana amanhã a partir de 9 horas da manhã já vai estar disponível para o pessoal assistir amanhã não sábado é amanhã sábado é amanhã sábado beijo gente então tá obrigado tchau tchau